Um jovem grego vive sendo discriminado na cidade onde cresceu por conta dele ser um bastardo, porém tudo muda quando uma amazona chega ao lugar caçando demônios e o rapaz é obrigado a enfrentar um segredo de seu passado para se transformar em um herói. Fala galera, hoje no resumindo animes nós vamos acompanhar o sangue de Zeus e pessoal nós estamos quase chegando a 350 mil inscritos, então bora dar aquela força para o canal e se inscrever e também caprichar no like para bater a meta de 4930 likes e agora bora lá. Começamos com Alexia líder das amazonas perseguindo três demônios que estão indo em direção a uma cidade próxima e após finalizarem brutalmente um dos soldados eles conseguem escapar e chegar na cidade, então passamos para Harron um jovem bastardo que era maltratado por todos devido a sua condição, ele e sua mãe Electra viviam em um humilde casebre nos arredores da cidade e o único cidadão que os tratava com respeito era um idoso chamado Elias, uma noite após o rapaz entregar para sua mãe o pouco de dinheiro que havia conseguido ele percebe uma agitação e ao se aproximar encontra com Alexia, a mulher questiona se ele viu um demônio por ali e quando ele responde que não ela o orienta a ir para casa, assim que Alexia se vai Harron e outro cidadão ouvem um barulho vindo de uma vala próxima e ao ir checar eles encontram Elias com a perna quebrada, então o outro homem chama o velho de bêbado e o deixa para trás sem mostrar nenhum pouco de compaixão, enquanto Harron pula na vala para ajudar o amigo e em seguida vai buscar água para limpar o ferimento na perna de Elias, nessa hora Harron vê o corpo de uma jovem boiana em uma fonte e corre para ajudá-la, mas ao chegar percebe que ela já estava sem vida, assustado ele se vira para ir embora e dá de cara com um dos demônios que parte para cima do jovem, mas Harron se mostra um adversário valoroso ao resistir a criatura por um tempo, contudo em determinado momento ele acaba sendo dominado pelos demônios e quando está prestes a ser finalizado Alexia surge para salvá-lo, desse jeito ela começa o combate contra a criatura e após feri-lo diversas vezes o demônio toma sua espada, jogando a mulher longe, isso faz Harron retornar ao confronto para defendê-la e o demônio acaba fugindo dali, mais tarde Alexia e seus soldados estão vasculhando a cidade atrás do ser maléfico e eles encontram um monstro foragido disfarçado de humano e o levam para a praça pública onde demonstram que para fazer os seres mostrarem suas verdadeiras identidades era necessário fogo, assim o povo vê o homem se transformando em demônio ficando horrorizados e o terror deles ainda aumenta quando Alexia conta que havia um exército de monstros se preparando para atacar a cidade, depois disso Harron e Electra levam Elias para a casa deles e lá o ancião conta sobre os titãs serem derrotados pelos deuses e o sangue derramado nessa batalha fez surgir criaturas gigantescas, esses monstros conseguiam lutar de igual para igual com os olimpianos de forma que a luta entre eles era interminável até o dia em que Zeus conseguiu convencer dois gigantes a passarem para seu lado e armou uma emboscada para enfim acabar com os rivais, em seguida Zeus ordenou que as almas dos gigantes fossem seladas em uma urna mágica e o deus Hefesto ficou responsável por guardá-la em segurança, por fim Poseidon fez com que os corpos dos gigantes fossem engolidos pelo Mara, porém após muitos anos um dos cadáveres é trazido à superfície e é encontrado por um homem que fica extremamente atraído por ele, logo esse homem traz alguns outros para o seu lado e juntos eles se alimentam da carcaça do monstro dando origem aos demônios, no dia seguinte Alexia se encontra com Harron e conta para ele sobre um mapa contendo a localização do acampamento dos monstros que encontrou com um demônio finalizado, a seguir ela elogia a coragem do rapaz e convida o jovem para se juntar aos seus guerreiros, mas Harron recusa por conta da população local sempre ter maltratado ele e sua mãe e não ter motivos para querer protegê-los, dali Harron vai para casa onde começa a empacotar as coisas para fugir da aldeia com sua mãe, mas Electra o impede falando para ele reconsiderar a oferta de Alexia e quando ela está prestes a revelar que ele não era um bastardo qualquer um grupo de homens eles chegam até o casebre ofendendo Electra e dizendo que iam testá-la queimando sua pele para ver se a mulher era um demônio ou não, Harron então tenta impedí-los mas termina levando uma surra e a própria Electra se queima para que os homens parassem de bater no seu filho, mais tarde Harron está conversando com Elias e o ancião tenta convencê-lo a lutar para proteger a humanidade mesmo depois do que fizeram com sua mãe e indica ao rapaz o topo de uma montanha onde ele poderia conseguir um material especial que serviria para forjar uma espada extremamente poderosa, assim que Harron parte na busca uma figura surge atrás de Elias e descobrimos que era Ares o deus da guerra, ele reclama da interferência do velho na vida dos humanos e descobrimos que Elias era na verdade o grande Zeus, Ares então fala que o próprio rei dos deuses tinha proibido que os seres divinos interferissem nas guerras da humanidade e Zeus responde que não estava interferindo apenas estava encorajando Harron a ser o líder que ele estava destinado a ser. Então voltamos do tempo e vemos Electra como rainha dando a luz a dois meninos, um de olhos castanhos como o rei mostrando que esse era seu filho e o outro com olhos azuis, aquilo faz o soberano concluir que sua esposa o havia traído e quando ele tenta finalizar a criança uma águia entra pela janela e salva o pequenino, nesse instante Harron desperta na montanha e descobrimos que aquilo havia sido um sonho seu, assim ele continua sua escalada pela montanha e enfim consegue achar o local indicado por Zeus disfarçado de Elias, um tempo depois o jovem retorna para casa e o falso velho começa a forjar uma espada com o metal que Harron trouxe e o jovem aproveita a oportunidade para questioná-lo sobre um selo que havia visto em seu sonho, o ancião responde que aquilo era o selo de Corinto e ainda explica que os sonhos poderiam ser uma lembrança de tempos atrás que tinha sido esquecida, assim o jovem resolve confrontar sua mãe sobre aquilo e Electra revela que já tinha sido casada muito tempo atrás com o soberano de Corinto, o rei Periandro e que durante essa época um deus se apaixonou por ela, desse jeito vemos Zeus observando Electra e assumindo a forma do marido dela, se relacionando com a mulher diversas vezes, contudo Electra passou a perceber uma diferença no comportamento de Periandro, pois o cara era bastante grosso com ela e quando era Zeus disfarçado ele passava a ser doce e gentil, um dia a mulher acaba percebendo o truque e faz o rei dos deuses se revelar, mas nesse mesmo instante Hera a rainha dos deuses percebe a traição do marido e nem mesmo a intervenção de Apolo, o deus do sol é capaz de enganá-la, assim Hera passa a vigiar Electra e ao ver que a mulher estava grávida de gêmeos ela ordenou que os zoneiros avisassem Periandro que uma das crianças não seria filho dele e quando os irmãos enfim nascem o rei tentou finalizar o que não tinha seus olhos, mas Electra não permitiu e terminou finalizando o marido, então Zeus levou mãe e filho dali, deixando o outro bebê para trás, julgando que ali ele estaria mais protegido e foi dessa forma que Harron e Electra chegaram ao casebre, onde Zeus falou que ali eles estariam escondidos da vingança da deusa Hera, ao ouvir tudo aquilo Harron questiona sobre seu irmão e escuta a mãe contar com dor no coração que ele havia sido finalizado por um tio que queria o trono para si, nessa hora o jovem questiona sobre onde Zeus tinha estado todo aquele tempo já que não ajudou os dois e descobre que Elias era na verdade o rei dos deuses disfarçado, ele vai atrás do velho para tirar satisfações mas encontra apenas a espada que Elias havia forjado e quando Harron se aproxima para tocá-la a arma emite um brilho azul, porém o jovem rejeita o presente e atira a espada longe, depois enquanto ele lava o rosto Zeus aparece para conversar com o filho, mas Harron diz para o deus ir embora e nunca mais voltar, em seguida Alexia surge fugindo de um cão de três cabeças, após o acampamento onde ela estava com seus soldados ter sido atacado por diversos demônios em busca de recuperar em um mapa que estava com a amazona, os dois fogem dali em disparada e Harron vai para casa procurar por sua mãe mas não a encontra, e quando o cérebro alcança ele e Alexia a dupla consegue finalizar uma das três cabeças da monstruosidade atrasando o bicho, bem na hora em que os demais demônios se aproximam para atacar a cidade, de lá eles partem para a cidadela onde informam as pessoas sobre uma velha mina abandonada que poderia servir de rota de fuga, em seguida Harron e Alexia se separam para que o rapaz pudesse procurar por Electra, sem demora o líder dos demônios chamado Seraphim vê o jovem correndo pela cidade e o ataque é de cima de uma encosta, Zeus percebendo aquilo intervém alertando Harron apoiando telepaticamente sobre como se esquivar dos ataques, assim ele consegue fugir, mas Seraphim vai atrás dele com diversos outros demônios e Harron consegue explodir a maioria dos monstros ao pôr fogo no óleo usado para acender os candelabros e a seguir retoma a busca pela sua mãe, Seraphim então vai até os aldeões explodindo a entrada da mina e prendendo todos do lado de fora, depois ele questiona sobre o paradeiro de Alexia, mas ninguém sabia da mulher e o demônio acaba finalizando um nobre só por conta dele não gostar de nobres, devido a um passado com eles, nessa hora outros demônios chegam com o Cerbero e Seraphim usa o faro apurado da criatura para caçar Alexia, logo ele a encontra, mas por uma intervenção de Zeus, Alexia consegue se manter escondida, vendo aquilo Hera fica furiosa e ela faz com que o manto de Alexia que tinha ficado preso em uma árvore enquanto ela corria voasse até uma casa onde Electra se mantinha escondida, assim os demônios vão até lá e capturam a mãe de Harron e uma outra mulher, depois eles tentam extrair delas o paradeiro de Alexia, mas as duas não sabiam da Amazona, então Seraphim finaliza a Aldeã na hora em que Harron chega e vê sua mãe como refém, ele corre para protegê-la enfrentando alguns demônios no caminho e os finaliza com certa facilidade, porém ao chegar em Seraphim o monstro o derruba com apenas um golpe, mesmo assim o cara ainda tenta lutar e Seraphim vendo a determinação e ódio em seu olhar pede que Harron se junte a eles e em seguida finaliza Electra e eu tenho minhas dúvidas e depois disso ele vai se juntar aos caras, tudo isso enquanto no Olimpo, Hera organiza um motim para impedir Zeus de ajudar a amada e seu filho e o poderoso rei dos deuses é obrigado a ver Electra sendo finalizada sem poder fazer nada para ajudar. De volta ao mundo mortal, Alexia sai de seu esconderijo e encontra Elias lamentando a morte de Electra, o velho conta para ela que Harron tinha sido levado como prisioneiro pelos demônios e a moça sai correndo atrás dos monstros, enquanto o ancião vê o deus Hermes se aproximar e levar a alma da sua amada para o submundo, onde antes de atravessar o rio que levava ao pós-vida, Hermes questiona se ela gostaria de ver alguém uma última vez, Electra então visita Harron em um sonho, dizendo para que o filho não se esquecesse de quem ele era, logo o rapaz desperta preso em uma carroça junto de outros homens e ao olhar em volta, Harron questiona onde Seraphim estava, sendo respondido por um dos outros presos que a última vez que ouviram notícias do chefão dos demônios, ele estava perseguindo Alexia, assim passamos para a moça fugindo de Seraphim quando ela é encurralada em uma caverna e nessa hora Alexia revela que na verdade era a deusa Hera, a cegueira ela revela a verdadeira identidade de Seraphim, ao contar que ele era o irmão de Harron, que havia sobrevivido a tentativa de assassinato orquestrado por seu tio Acrísio e Ariana uma serva leal ao trono encontrou o bebê e se escondeu em uma floresta, contudo mesmo após anos escondidos vivendo em meio a natureza, os dois são encontrados pelos filhos do agora rei Acrísio e um deles finaliza a Ariana a sangue frio na frente do menino e esse homem ainda fere o rosto de Seraphim, fazendo com que ele perdesse um olho, porém o menino consegue escapar vivo graças a ajuda de um grande urso que afugenta os vilões e descobrimos que esse era o motivo do demônio odiar os membros da nobreza, desse jeito os anos se passam e Seraphim, agora um homem, vai atrás do cara que finalizou a Ariana em busca de vingança, ele o encontra e tira sua vida com bastante violência, chamando a atenção de alguns soldados que passam a persegui-lo e em sua fuga, Seraphim acaba encontrando o cadáver do velho gigante e se alimentando dele, se transformando no ser demoníaco que era atualmente, de volta ao presente, Hera tenta convencer Seraphim a se juntar a ela em sua vingança contra Zeus, revelando ao demônio que a mulher que ele havia finalizado pouco tempo atrás era sua verdadeira mãe e que tudo aquilo tinha sido por culpa do rei dos deuses que queria Electra somente para ele, em paralelo Harrow é levado para um navio de escravos junto com Evius e Koffi, dois ex-contrabandistas que o ajudam a armar um plano para roubar a chave de um dos demônios e tomar um navio, libertando todos os escravizados presentes, longe dali a verdadeira Alexia vai até o encontro do centauro Chiron que era um sábio e seu antigo mestre, para que ele pudesse decifrar o mapa que ela havia tirado dos demônios, e lá Chiron revela que o artefato estava ligado a constelação Cassiopeia e era a chave para um labirinto que escondia o corpo de um dos gigantes, após ele revelar isso, Seraphim e seus demônios surgem das sombras, pois Chiron havia traído a ex-aluna com medo de que seu povo sofresse caso ele a ajudasse, assim o demônio leva a jovem para seu acampamento, onde Hera aparece para ele mais uma vez, pedindo para que Seraphim busque a espada que Zeus havia forjado para Harrow e em seguida finalizasse o irmão, então o monstro parte atrás da espada e fica balançado ao chegar no casebre onde sua verdadeira mãe vivia, logo ele encontra a espada presa em uma rocha e vemos seu grande poder quando Seraphim a usa para cortar a pedra como se fosse manteiga, enquanto isso no navio tomado por Harrow, Evius tenta manobrar a embarcação para dar o fora dali, mas Seraphim chega nessa hora e tenta atacar o seu irmão. Já no Olimpo, o deus Hermes revela para Zeus sobre Hera estar conspirando com o líder dos demônios e o rei dos deuses ao ver a situação delicada de Harrow, libera toda sua ira disparando diversos raios contra o barco para impedir que Seraphim usasse a espada mágica contra seu filho. Pouco depois, Harrow consegue sair da água e reencontra Alexia, que aproveitou a confusão dos raios para escapar. Sem demora, Evius e Koffe também aparecem, sendo seguidos por Zeus à forma de Elias que oferece ajuda a Harrow, mas o rapaz recusa. Decidido ajudar mesmo assim, o velho se vira para Alexia, falando que ela precisava chegar até Melidone para encontrar o labirinto onde estava o corpo do gigante e em seguida queimar seus restos, para assim destruir todos os demônios de uma vez só. Ele ainda fala para Evius e Koffe que eles deveriam ir com ela, pois desse jeito poderiam recuperar sua honra, devido aos dois terem feito algo de errado no passado. Vendo como o pai estava realmente disposto a ajudar, Harrow questiona se o rei dos deuses poderia ajudá-lo a finalizar Seraphim e Zeus responde que poderia fazer mais do que aquilo, convocando um grifo para levar o filho até o Monte Olimpo. Então o rapaz se despede de Alexia e os outros e parte atrás de Zeus, que havia se transformado em uma águia. Em instantes eles chegam ao lar dos deuses, onde o mortal não é muito bem recebido pela grande maioria deles e apenas Artemis, Apolo e Hermes cumprimentam Harrow por também serem filhos bastardos de Zeus. Hera aparece justo nesse instante e Zeus tenta fazer as pazes com ela, pedindo perdão por tê-la traído e prometendo que nunca mais faria aquilo, porém a deusa pede a cabeça de Harrow como prova de que tudo que ele dizia era verdade e Zeus recusa o pedido, isso deixa a Hera enraivecida e ela sai dali levando consigo os demais deuses e se passa a se abrigar no submundo onde Hades os acolhe, mas ele revela que ficaria neutro nessa disputa. Zeus então começa a treinar Harrow para que ele estivesse pronto na próxima vez que enfrentasse Seraphim e o mortal mostra bastante dificuldade em controlar sua raiva, o que deixa ele cego durante as lutas e faz com que o rapaz Hera seja facilmente derrotado. Durante um desses treinos Zeus repreende o filho por deixar sua raiva lhe dominar mais uma vez e o mortal questiona o porquê do deus não ter salvo sua mãe e o motivo dele permitir que Seraphim ainda continue vivo. O rei dos deuses fala que tem vezes que ele até se tornava impotente e revela que Electra não iria gostar que ele finalizasse o líder dos demônios, pois Seraphim também era filho dela e a notícia deixa Harrow chocado. Longe dali vemos Alexia caminhando em direção a Melidone junto de Evius e Kofi e alguns soldados de Tebas que também haviam sido prisioneiros dos demônios e quando eles param para descansar vemos uma sombra os perseguindo, porém Alexia se mostra bastante perspicaz ao encurralar o Stalker descobrindo que ele era Chiron que estava atrás dela para lhe entregar o mapa do labirinto, pois o centauro havia conseguido enganar os demônios ao entregar para eles o mapa errado. De volta ao Olimpo, Harrow enfim resolve deixar a raiva de lado e pensar enquanto luta, desse jeito ele consegue finalizar a máquina robótica que estava enfrentando e deixa Zeus bastante satisfeito. Nessa hora o jovem é convocado até a presença das Moiras, as três irmãs que teciam o fio no destino de todos no mundo, inclusive os deuses e as mulheres mostram ao rapaz o fio contando toda sua história, desde quando ele nasceu até uma encruzilhada que teria em seu futuro. Ali Harrow tem uma visão de Alexia e seus companheiros em apuros e questiona as Moiras se eles perderiam a vida naquele momento, mas as irmãs não respondem, assim o garoto sai correndo para ajudar seus amigos e Zeus tenta impedi-lo de partir, dizendo que Harrow ainda não estava pronto, porém isso não o impede de partir. Enquanto isso, os amigos do rapaz chegam até a terra dos mortos, o local onde os deuses haviam enfrentado os gigantes há muito tempo atrás e que agora era coberto por um estranho nevoeiro. Lá, Kiron adverte o grupo que eles deveriam atravessar a névoa com cuidado, para não despertarem o solo amaldiçoado e também sem olhar para trás, pois caso fizessem isso seriam finalizados instantaneamente. O centauro ainda se propõe a acompanhá-los, mas Alexia faz ele desistir da ideia, pois Kiron era bastante sábio e extremamente valioso para seu povo, então os demais avançam através da névoa espessa e em meio a ela, eles enfrentam alguns dos seus maiores medos, mas aquilo tudo não passavam de ilusões. Contudo, alguns dos guerreiros acabaram sucumbindo aos seus temores e olharam para trás, sendo finalizados instantaneamente. Do outro lado, vemos que só Alexia, Eveus, Kofi e mais alguns soldados conseguiram passar pela névoa e chegar até a porta do labirinto, onde eles encontram um sátiro gigante à sua espera. Ao vê-los, o monstro se prepara para atacá-los, mas é finalizado por uma flecha de Harron bem na cabeça. Em paralelo, Zeus vai até Seraphim e revela ao demônio que sempre tentou protegê-lo, inclusive o urso que o salvou do ataque dos filhos do rei Acrysio era o rei dos deuses disfarçado. Além disso, ele conta que Hera havia armado para que Seraphim encontrasse Electra e a finalizasse, pois ela se divertia com a ideia de ver o filho finalizando a mãe e o líder dos demônios ao ouvir as histórias pergunta o porquê deveria confiar no rei dos deuses, sendo respondido que Zeus buscava apenas a justiça e não pedia nada em troca, diferente de Hera que sempre pedia favores. Nessa hora, o senhor do Olimpo atira uma moeda para Seraphim com a localização do rei Acrysio e fala que lá o demônio encontraria sua vingança. Desse jeito, Seraphim parte atrás do tio e enfim pode ter a sua tão esperada vingança. De volta a Harron, ele e seus amigos entram no labirinto e chegam até o lugar onde o corpo do gigante deveria estar, fora, mas ao invés disso ele se vê cercado de demônios, inclusive Seraphim. E o líder dos monstros se adianta, pedindo que Harron se junte a ele contra os deuses, pois eles eram a causa de todo o sofrimento que os dois passaram. Contudo, Harron não aceita a proposta e inicia uma grande luta, onde os humanos são obrigados a fugirem por estarem em menor número. Seraphim consegue finalizar vários soldados atirando a sua poderosa lança, mas isso não é o suficiente para impedir os heróis de eles se escaparem. E do lado de fora do labirinto, Harron, Alexia, Koff e Evios o montam no grifo, partindo em direção ao Monte Olimpo. Depois disso, Hera vai até Seraphim ordenando que ele a obedecesse e fosse até onde estavam guardadas as almas dos gigantes. E o demônio resolve seguir as ordens dela mais uma vez, mergulhando no oceano e chegando em uma caverna subaquática. Aí, ele enfrenta o guerreiro gigante que guardava a urna contando as almas dos vilões e consegue vencê-lo após uma rápida luta. Em seguida, ele retorna até Hera e a deusa liberta a alma dos gigantes, fazendo eles retornarem à vida, se levantando do fundo do oceano. No Olimpo, Zeus assiste a tudo aquilo chocado, na hora em que Hermes surge para lhe dar um recado de Hera. No entanto, aquele era apenas o disfarce da deusa e ela se aproveita da distração do marido para esfaqueá-lo no pescoço. Logo, o verdadeiro Hermes surge e afugenta Hera com um golpe, enquanto Zeus cai encharcado com seu próprio sangue. Porém, ele não é o rei dos deuses à toa e mesmo com um pouco de dificuldade, Zeus consegue estancar seu próprio sangramento. Nessa hora, Poseidon surge carregando Apolo, que tinha sido ferido em uma luta contra Ares. E o deus dos mares conta que Hera estava usando uma urna mágica para controlar os gigantes e que ela havia prometido seu precioso oceano às criaturas, caso elas finalizassem Zeus. Então, prevendo que logo os vilões chegariam aos pés do Monte Olimpo, o rei dos deuses pensa em uma estratégia para derrotá-los. E Harron se oferece para roubar a urna mágica, enquanto os outros distraiam Hera e seu exército. Assim, todos começam a se preparar para a batalha. E Apolo entrega a Harron um arco e algumas flechas mágicas, feitas pelo deus ferreiro Hefesto. Logo, os gigantes começam a se aproximar junto com os deuses leais a Hera e os demônios de Serafim. Desse jeito, uma grande batalha se inicia, com muitas baixas de ambos os lados. Ao mesmo tempo em que Alexia, Harron, Koff e Evel são atirados para o campo de batalha dentro de pedras falsas. O quarteto então consegue localizar o acampamento de Hera, mas não encontram a urna por lá. E Harron, ao olhar para o céu, percebe que o artefato estava nas alturas protegidos por corvos, que eram servos de Hera. O semideus logo convoca seu grifo e parte até lá, finalizando alguns corvos no caminho. E Zeus vendo aquilo lança alguns raios na Hera, enquanto Harron pega a urna. Contudo, a manobra não passou despercebida e Serafim usa sua besta voadora para chegar até o irmão querendo tomar a urna para si. Os dois então começam a se enfrentar pela posse do artefato e o demônio acaba saindo vitorioso. Em paralelo, Hera enfrenta Zeus em um combate direto e o rei dos deuses tenta convencê-la a desistir daquela loucura. Só que a deusa estava tão louca de ódio que ela não lhe dá ouvidos. Distraída pela raiva, Hera é atacada pelas costas por um dos gigantes e Zeus vai em seu auxílio, mas acaba preso pela criatura e termina se sacrificando para salvar a esposa, deixando Hera chocada. Nesse instante, Serafim aparece arrancando um dos braços da deusa e quando está prestes a finalizá-la, ela foge com seus corvos. E aí Serafim passa a comemorar o seu feito, fazendo com que os gigantes atacassem todos os deuses, inclusive os leais à Hera. Porém, Koffe aparece voando e acerta o vilão, fazendo a urna cair de suas mãos bem no colo de Hera. E após se livrar de Koffe, Serafim é derrubado do ar quando Alexia corta a barriga de sua besta voadora. Isso deixa o demônio bastante irritado e ele parte para cima da mulher, deixando Alexia desacordada. E quando se prepara para finalizá-la, Hera surge e o ataca. Serafim tenta revidar atirando sua lança contra o irmão, mas ele a segura e devolve o ataque, surrando o demônio, enquanto sua cabeça é inundada de lembranças sobre sua mãe e seu pai, que tinham acabado de se sacrificar. E a raiva logo domina o semideus mais uma vez, fazendo com que ele acabe sendo dominado por Serafim. O demônio ordena que sua lança perfure o peito do irmão, mas Harron consegue segurá-la. Nessa hora, o herói se lembra dos conselhos de Zeus enquanto os dois estavam treinando e passa a lutar com inteligência, deixando que a lança o atravesse para atingir Serafim que o segurava. Em seguida, ele retira a lança de seu peito e se vira para o irmão, revelando que tinha herdado os poderes de raio de seu pai. Assim, ele detona o líder dos demônios, no exato momento em que o gigante surge tentando pegar a urna para si, mas Harron é mais rápido e consegue aprisionar a alma do Sera, antes de cair desmaiado. Um tempo depois, Harron desperta no Monte Olimpo, que estava sendo reconstruído após a última batalha, e lá ele é saudado por seus meios irmãos semideuses e em seguida reencontra Alexia, Kofi e Evius, ficando feliz por todos estarem bem. Dali nós vamos até o submundo, onde Serafim é saudado por Hades, que lhe mostra os tormentos pelos quais ele passaria a eternidade. Contudo, o rei dos mortos disse que poderia ajudá-lo e que a única coisa que Serafim precisava fazer era se ajoelhar. E encerramos com Serafim dando um berro de desagrado, pois estava de saco cheio de ser controlado pelos outros. Fala galera, se você pudesse escolher ser filho de um deus grego, qual você escolheria? Me contem nos comentários. E pessoal, eu estou com um novo projeto, sim, mais um canal. Dessa vez estamos passeando pelas terras dos games, e se você curtiu esse vídeo, com certeza vai gostar do Resumindo Games, onde vamos falar de vários jogos, contando suas histórias de uma forma bem dinâmica e imersiva para vocês. Então corre lá e aproveita para ver esse vídeo aqui, ou dá uma olhada nessas sugestões do Resumindo Animes. Muito obrigado por assistir e até o próximo!